Bom galera, vou testar agora aqui uma placa da SNK, é a Prehistoric Isley 1930. E aí Tchau, tchau. 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 Bom galera, esse aí, mais um joguinho testado. Esse é um jogo de tiro bem antigo da SNK. A minha ainda é uma versão da Victor, mas essa daqui é a original. Isso aí, é um joguinho de avião à moda antiga e se eu não estou errado, foi dele que partiu a continuação do pré-historic Aisley 2. Um abraço para todo mundo aí. Mac. Tchau, tchau.